Gente, muito obrigado O Endo deu 24 Subscriber Tardes Tinha que fazer Porque essas semanas aqui vão ser muito Complicadas Porque eu vou fazer Vai ter tweet intervals Vai ter um negócio Vai ser difícil fazer muita live Essa semana Parabéns, Liminha, simplesmente O japa do entretenimento Vamos ver o que eu consigo fazer de live Nessas semanas aí E é isso aí Muito obrigado O Endo dando mais 24 Obrigado muito de coração A todos que acompanham a live Essas últimas semanas aí Foram incríveis Eu tive a oportunidade de ficar lá no Gal Conhecer o Gal Conhecer muita gente Conhecer a Let E é isso gente É muito gratificante Estar fazendo Tira a camisa E muito bacana Estar aqui podendo fazer Essas 24 horas com vocês Certo? Em breve Eu voltarei aí Com Com mais live Nessa semana Ou quem sabe amanhã Até Até então Até breve Quem sabe amanhã Quem sabe depois de amanhã O Endo já Tá dando mais 24 aí É Que isso né Hoje a galera Tá dando muito sub É Ó o Scroats dando aí Pra 5 Todo mundo vai ter sub Aí na live né Hoje aí É Cara Fico pensando né Que coincidência né Justamente o dia que eu faço Essa live O sub vai a 8 E um monte de gente Pode dar o sub Tem coisa na vida Que é inexplicável né Que incrível Mas É Todo mundo aí Tá Né O Canarinho Tá dando aí E Eu agradeço aí a todos De coração Um forte abraço Né O Kaique BB Tá dando pra 5 aí A galera aí Que tá recebendo É E Cara É um negócio louco Cara As coisas que acontecem Eu sempre fico né Essa semana Vai ser difícil né Tô falando Fazer muitas lives E tal É Então Fiquei 3 dias Sem fazer live Eu fico meio chateado Quando eu fico muito tempo Sem fazer as lives né Porque Tanta gente Sempre acompanha Sempre acompanham É Mas então Hoje Tô 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 aqui Agradecendo de coração A cada um de vocês Faz hoje né Tô aqui há 8 meses 8 9 É 8 meses 9 meses Fazendo um negócio Muito bacana Um negócio que eu amo Que me faz bem Que me fez conhecer gente Muito bacana Que me fez Que me deu oportunidades Sensacionais Né Nada mais que justo Eu tá aqui com vocês É Eu tá aqui com vocês hoje Celebrando isso né Puri toca Muito obrigado Pelo seu subscríbete Obrigado aí Todo mundo que tá aí Que acompanhou Nem que seja Sei lá Você que acompanhou As 24 Você que acompanhou 12 8 5 minutos Mas que acompanhou aqui Passou né Só pra ver O que o Liminha Tava fazendo Ou você que tava aqui O tempo inteiro Muito obrigado Cada um de vocês São muito importantes Pra live É o André Jadson Aí ó Quarto mês Dando É E é isso aí hein Muito obrigado Novamente Obrigado a todos Né O Pedro RK1 Tá dando aí o subscríbete Muito obrigado Pedro RK1 Muito obrigado É o Dekabu Né Muito obrigado Muito obrigado É O Jeff Boa noite Liminha E as Olimpiadas hoje Abriu live agora Pois é né O Jeff Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado P Henrique Nass Né P Henrique Nass Muito obrigado E é isso aí né Acho que eu vou encerrando Então é isso aí Obrigado né Eu vou embora então Dever cumprido Tá aí ó Tá na tela Aí registrado Tá aqui ó Mais de 24 horas E 8 minutos De live Isso aqui eu não vou mais fazer não Tá galera Isso aqui faz até mal Faz até meio mal Mas tamo junto Viu Abraço a todos vocês aí É E é isso aí